E olha só, já começando, falando aí em transformar, né? Transformar vidas através da educação. Hoje é o dia do professor, o profissional responsável por formar médicos, enfermeiros, engenheiros, advogados, jornalistas, entre tantas outras profissões. E até chegar ao diploma. Até passar, né? E chegar ao diploma, todos tiveram muitos mestres. Todo mundo tem aquele professor que marca a sua vida, a sua história. Por isso, eles têm uma data especial só para eles, que é comemorada hoje. E aí, você em dia, é claro, não ia te deixar passar de forma alguma, professor. Então, nós resolvemos contar a história de uma professora que é a prova de que a educação transforma. Vamos conferir. 15 de outubro. Data em que comemoramos o dia de uma das pessoas que tem um papel essencial na vida de qualquer um. Dia do profissional que se dedica a transmitir conhecimento. O professor. Afinal, quem nunca teve um professor que marcou a sua vida, né? Alguém que marcou sua trajetória. Você já parou para pensar qual é a história do seu mestre? Talvez os alunos de Marta, ao entrar na sala de aula e vê-la ali, não imaginam que um dia as ruas foram sua moradia. Daquela que hoje dá aulas de psicologia e possui mais de uma formação. E foi aqui, nas proximidades do mercado Thales Ferraz, que começa a parte da história de Marta. Nesse exato local, ela foi encontrada por quem hoje ela chama de pai. Uma pessoa que mudou a sua vida. A minha história começa justamente, eu acho que por muitas pessoas, né? De você perceber a necessidade básica de não ter nada. E eu fui encontrada no mercado por um rapaz de 17 anos. E eu tenho lembranças do cheiro do mercado. Tenho lembranças que colocava moeda nas minhas mãos, né? Achava engraçado uma criança com a mãozinha pequena colocar as moedas nas mãos e a mulher caiu. E eu fazia de tudo para não perder as moedas. Eu via a necessidade de ter essas moedas. Eu tive a sorte, né? Posso te dizer, que talvez outras crianças não têm, de ter alguém que me levou para casa, né? Então, a partir do momento que ele levou, ele não pensou em nada. Ele queria realmente retirar aquela criança da situação que estava. Mas ao chegar em casa, já tinham outros irmãos. E essa criança ficou por um tempo, a mãe não quis e pensou em devolver. A conversa que, depois de muitos anos, ele me falou. Então, como ficou assustado, ele também já ia para o exército, né? Em questões também de um mês. A mãe achou por bem em dar para uma outra pessoa que, segundo ela, tinha condições. Então, eu fui para essa outra pessoa antes de ir de volta para o mercado. Essa pessoa não queria se comprometer. Então, ela foi convidada para trabalhar fora do Estado. Então, a primeira coisa que ela pensou foi de me colocar em uma instituição no sentido de, talvez, lá ter alguma coisa para que ela não poderia dar, principalmente, a questão da educação. Mas eu acho que, muito mais do que o sentido da educação, é o afeto. Todos nós precisamos dessa questão da afetividade. E é a mola mestra da vida. Então, eu fui levada para a instituição. Chegando lá na instituição, não tinha nome, não tinha documento, não tinha nada. Eu precisava existir. Então, por conta disso, eu acho que ela tem... Me ajudou muito nesse sentido, né? De me dar um documento, me dar um nome. E eu fui para essa instituição, já com o nome e com o documento. E fiquei lá até os meus 21 anos. No abrigo em que viveu, onde Marta revisitou durante a matéria, ela encontrou nos livros uma saída para viver uma outra realidade. O meu refúgio foi estudar. Eu me vi muito, assim, lendo histórias. Eu adentrava naquela história. Que legal, consegui, né? Então, eu imaginava a história. Em vez de eu ficar naquela história, eu dava imaginação a essa nova história. Então, eu comecei a buscar com os autores, né? Internalizar aquela história. E isso foi que realmente me ajudou. Bom, então, você não pode só ficar aqui. Então, eu devorei todos os livros que existiam no abrigo. Aí, quando você me fala assim, por que hoje você é professora? Eu acho que eu já tinha uma alma, um pouco. Eu fazia os teatros com as outras colegas. Era mais ou menos da minha idade, né? Então, tinha uns mais velhos, outros mais jovens. Então, eu fazia isso, né? Fazia dança com eles. Marta contradisse a história da menina de mãos pequenas no mercado. E se tornou professora universitária, Com três formações, algumas pós-graduações e mestrado. Sua história começou a mudar também a vida dos seus alunos. No primeiro dia de aula, eu converso muito, né? Como foi a interação, como foi que conseguiram. E a depender da turma, da empatia com relação a essa turma, A gente faz eles repensarem, né? O curso que escolheu, por que eles estão nesse curso. É importante. A conversa de você entender a história do outro Faz parte de você estar mais próximo do outro. Então, se cada um de nós conseguir fazer isso com os nossos alunos, De entender que ele é um indivíduo, ele é único, ele é um mundo. Nossa, nós teremos grandes, grandes pessoas, grandes heróis, Grandes histórias, grandes profissionais nesse sentido. E o desafio da sua profissão, em 2019, teve uma reviravolta. Uma pandemia que ia mudar o seu modo de ensinar. Eu aprendi a conhecer mais os alunos. Ou seja, eu sei por que o aluno não está na tela, O que aconteceu com ele. E eles também trazendo, sabe? Acho que nós ficamos até, inclusive, mais juntos. Todo mundo meio receosos. Alguns traziam as suas histórias particulares de entes de família Que perderam, que ficaram doentes. Alguns também ficaram doentes, né? Então, a gente ficava preocupado. A faculdade também, sabe? Ela teve muito isso, esse caminho de ajudar o professor. E eu acho que isso foi bem interessante também, ajudar o aluno. Porque nós precisamos também ter esse osso reforço. Então, a partir do momento que se mudou, Não só era uma pessoa que estava, estava todo mundo no mesmo caminho. E todo mundo teve que reaprender. Inclusive, a forma de fazer as nossas aulas. Nesse dia dos professores, o Você em Dia escolheu a Marta para representar tantos mestres. Que possuem várias histórias. E que, como a Marta, podem ser reescritas e podem inspirar a todos. Vale a pena você esperançar. E a esperança, o Soli nos diz que você não deve só esperar. Você deve continuar fazendo, acreditar naquilo que você faz. Nós construímos a todo momento. Você pode mudar a partir daquilo que você realmente quer. Não tem medo, sabe? Ninguém vai dizer a você o que é que você tem que fazer. Mas você tem que acreditar naquilo que você disse que quer fazer. Querer, querer por querer, não é só. Não vai conseguir. Você tem que realmente arregaçar a manga e você ir atrás. Porque vale a pena. É isso que a gente deixa enquanto mensagem para os professores. De que não deixem um barco, sabe? Nós precisamos arregaçar a manga, pegar o lemo e a gente ir adiante. Nós, enquanto profissionais, precisamos acreditar mais na nossa profissão. Feliz dia do professor!